Música Essa ideia que eu trouxe é uma embalagem de acetato, você borda a toalhinha e a própria fita que sobrar depois, você coloca aqui e prende com uma etiquetinha, é uma boa ideia para um presente simples, uma lembrancinha. A próxima que eu trouxe para mostrar é também bordado com fita, a embalagem, olha, você põe em um saquinho e coloca uma fitinha também, é simples e bonita para você presentear. Essa daqui é também com fitinhas e uma caixinha com a frente transparente, você coloca a toalha e as fitinhas aqui, uma etiquetinha com carinho, é um bom presente também. Aqui você já, a cor da caixa, você já vê um tom de marrom, você coloca a toalha bordada e já põe a mesma fita também para fazer aqui o enfeite e já fica assim uma outra sugestão de presente. Aqui é um bordado bem parecido com o que eu mostrei na aula, a diferença é que tem umas fitinhas zero pelo meio, você olhando bem consegue fazer, com certeza você consegue fazer igual. Essa é rosa, eu trouxe aqui uma preta também no mesmo modelo, no mesmo bordado. Essa aqui é preta, com fita número 1 branca embaixo e a fita número 0 prata em cima. E essa toalha, ela tem um diferencial que ela já tem aqui um passa-fita e também você pode brincar aqui com o passa-fita da toalha, da própria toalha e passar uma fitinha. Essa também é uma que nós fizemos em aula, só que a diferença é que ela tem um bordado aqui, esses bordadinhos imitando um pontinho reto, fácil de encontrar aí nas revistas, você pode também brincar com a fita e o fio junto. Essa aqui, nós desfiamos de 4 em 4 tramas, desfia 4 e pula 4, e também com duas fitas número 1, um tom mais forte embaixo e um tom mais claro por cima. É bem parecido com o que a gente ensinou aqui em aula, é possível fazer sozinha. Essa aqui é uma outra, só tem fita zero, a toalha é vermelha com fita branca, aquela fitinha primeira que nós fizemos aqui em vermelho, né, o próprio tom da toalha, também é bem fácil de fazer. Essa aqui é a florzinha que nós fizemos agora na fralda de bebê, ó, você pode fazer, essa aqui é uma toalha com trama para pintura ou para ponto russo, e aí você borda de acordo com o seu gosto. Aqui nós temos aquela fita pontinho, né, você pode fazer com a fita zero e a fita pontinho, florzinhas. Aqui eu fiz um chinelinho de, trouxe um chinelinho de maternidade, só com a florzinha, bem simples. Esse chinelinho vende nas lojas de artesanato, já tem uma trama aqui para bordar, fica fácil e bonito de fazer. Essa aqui é uma outra toalha, nós também fizemos ela hoje em rosa, pink com rosa. Aqui eu estou mostrando ela no branco, com uma fita lilás e uma rosa, e é aquela do modelo vazado. E aí você usa a criatividade e põe outras cores.